Olá, queridos autores e autoras da Loura Editorial, esse é um convite que eu faço para você participar da antologia de contos, o Canto dos Contos, organização de Daniel Moraes. Nós estaremos lançando este projeto maravilhoso na Bienal do Livro de São Paulo, agora em julho desse ano de 2022. Faça parte desse projeto, olha só que lindo, nós temos todas as estações aqui, verão, outono, primavera e agora também a edição de inverno. Então, as inscrições estão abertas, mas corra, porque a gente vai fechar agora, logo, metade de abril. Tá bom, gente? Fico aguardando a sua inscrição. O Daniel já está aí com algumas dezenas de contos já recebidos, mas nós ainda estamos avaliando cuidadosamente para a participação de cada um de vocês. Então, aguardo aí das suas inscrições e espero vocês na Bienal do Livro. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!